Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e hoje, coisa linda, hein, questãozinha no quadro. Questão de quê, mestre? Geometria plana. Vou bem com calma, passo a passo, pra todo mundo poder acompanhar, ainda que você tenha muita dificuldade de falar assim, pô, mestre, geometria plana pra mim é o terror. Aqui na tropa fica fácil, confia em mim, vem que vem. Mas antes, pô, dá uma nozinha pra gente, se inscreve no canal, deixa o dedo no like aqui, e se ficar com alguma dúvida da questão, filhão, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Bora lá! Primeiro eu vou fazer a leitura, e depois vamos amassar essa questão aqui. A figura assusta? Pode assustar, mas comigo, vai ficar tranquilo, confia. Olha só, questão, no cubo representado na figura, a área do triângulo ABC é... Então, rapaziada, qual que é a situação aqui? Nós temos um cubo, e eu tenho esse triângulo aqui, ó, ABC. E eu quero saber justamente qual é a medida da área desse triângulo. Beleza, vamos lá. Aí você para pra pensar, pô, mestre, cálculo de área de triângulo. Qual que é a fórmula mais imediata que todo mundo sabe? Isso aí todo mundo sabe, que é o quê? Base vezes altura dividido por 2, concorda comigo? Essa aí não tem grilo, todo mundo sabe. Bora escrever aqui? Olha só. Vou escrever aqui então, hein. A área que eu vou chamar de S, tá bom? Então, S de ABC vai ser igual à sua base vezes a sua altura divididos por 2. Então, o nosso objetivo aqui é descobrir quem são base e altura do triângulo para jogar a fórmula e matar o exercício. E aí, a gente começa a analisar agora esse trianglinho aqui. Repare que esse lado AB, ele coincide com a aresta do cubo. Olha só. A e B são vértices do triângulo ABC e são vértices também do cubo. Então, esse lado aqui eu já sei que vale quanto? Eu já sei que vale 4. Bora fazer o seguinte, bora dizer que esse lado aqui já é direto à minha base, eu que escolho, eu que mando. Então, bora lá. Olha só. A base B aqui, B, vai ser igual a 4. Beleza. Agora está faltando descobrir quem? Está faltando descobrir a altura desse triângulo. E aí que vem. Pô, mas como que eu vou fazer para calcular essa altura? Filhão, preste atenção aqui. Repare, nós temos aqui AC. Se você observar bem, você vai chegar à seguinte conclusão. AC nada mais é do que a diagonal do cubo. Olha só. De A até C, que nós temos a diagonal do cubo. É um segmento que vai por dentro. Beleza? Agora, eu tenho aqui também BC. BC é a medida de quem? É a medida do lado desse triângulo. B até C. Além disso, BC, se você reparar com muito cuidado, vai ser a diagonal de uma face. Repare o seguinte, vou completar aqui. Eu tenho para cá B e aqui em cima E. Brasil. Beleza. E aí, concentre agora nessa face aqui. B, C, D, E. Beleza? Eu ligo de B até C. Isso aqui, senhores, nada mais é do que a diagonal da face. Só que aqui eu tenho quem? Eu tenho um cubo. Se eu tenho um cubo, o que isso significa? Que as suas faces são polígonos regulares de quatro lados. Quem são esses caras? São os quadrados. Então, assim, aqui eu tenho um quadrado. E BC nada mais é do que a diagonal do quadrado. Quem é da tropa está ligado. Diagonal do quadrado você resolve em cinco segundos. Por quê? Diagonal do quadrado, senhores, você pode determinar como sendo a medida do lado vezes a raiz de dois. Só isso, mestre. Só isso. Sem nenhum problema. É uma fórmula que já tem que estar aqui no seu sangue. Quem é da tropa do conduto já está abesurado nisso. Mas quanto que vale o lado, senhores? Todas as arestas desse cubo aqui têm a mesma medida. E vale quatro. Quatro, quatro. Então, BC, esse ladinho aqui, vai ser nada mais que quatro, que é a medida do lado, raiz de dois. Pronto. Quatro, raiz de dois. Mas eu vou explicar para os senhores detalhadamente como que vocês chegam nessa informação. Se liga só. Repare aqui. Aqui eu tenho um triângulo. Olha só. BCD. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo, mestre? Porque ele tem aqui um angulinho de 90 graus. Essa que é a ideia. Por quê? Todos os ângulos do quadrado medem 90 graus. E aí? Se aqui vale quatro, aqui também vale quatro. Ó, quatro. Por quê? É a aresta do cubo que medem sempre a mesma coisa. Se eu quiser descobrir a medida de BC, eu posso aplicar o Pitágoras e aí eu mato o exercício. Quer ver? Vem comigo aqui. Teremos BC. BC é a hipotenusa desse triângulo. Pô, mestre, tá difícil de ver. Tá difícil? Vem comigo aqui que vai ficar mais tranquilo. Ó, vou desenhar aqui pra você conseguir enxergar. Eu tenho aqui, ó, BC. Aqui eu tenho BD. E aqui vai ficar a medida de CD. Olha só. Aqui vale quatro. Aqui vale quatro. Aqui é 90. Brasil? Aqui é C. Aqui é D. E aqui é B. Pronto. Tirei o triângulo aqui pra você conseguir enxergar melhor. Olha só que maravilha. Olha só que bonito. Bom, BC, que é a minha hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à medida dos quadrados dos catetos somados. Então, aqui o cateto vale quatro. Aqui fica quatro ao quadrado. E aqui também vale quatro. Mais quatro ao quadrado. Pronto. Agora é só resolver a continha. Vem que vem. Olha só. Teremos BC ao quadrado. Vai ser igual a quatro ao quadrado, 16. Mais quatro ao quadrado, 16. Pronto. Agora, 16 mais 16. Rapaziada, vem comigo. Olha só. BC ao quadrado vai ser igual a 16 com 16. Vai ser 32. Então, aqui, ó. Trinta e dois. Agora, vem comigo. Expoente dois passa pro outro lado na forma de raiz. Com isso, teremos BC vai ser igual a raiz de 32. Você fala assim, pô, mestre, você errou, cara. Aqui você falou pra mim que era quatro raiz de dois. Aqui você chegou em raiz de 32. É a mesma coisa, tropa. Pô, mestre, duvido. Duvida não. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só. BC vai ser igual a 32. 32 concorda comigo que é a mesma coisa que 16 vezes 2. Você pode olhar até pra cá, olha só. 16 mais 16, ou seja, 16 duas vezes. Então, 32 nada mais é do que o 16 vezes 2. Como aqui eu tenho uma multiplicaçãozinha, olha só a maldade. Multiplicação. Pela matemática básica, eu posso o quê? Separar esses radicais. Então, aqui vai ser BC é igual a raiz de 16 vezes a raiz de 2. Só que qual que é a parada, minha tropa? Raiz de 16 vale quanto? Raiz de 16 vale 4. Então, aqui vai ser BC é igual a 4 raiz de 2. Viu? Exatamente o que nós tínhamos encontrado. Olha só. Aqui em cima. Pronto. Pô, mestre, mas no que isso vai me ajudar? Porque achar BC vai fazer com que eu chegue no gabarito. Aí é que vem a maldade. Rataria. Vem comigo. BC é a altura desse triângulo. Pô, mestre, mas por que você afirma isso? A altura não é o segmento que parte de um verso ali em direção ao lado oposto, formando 90? É. E BC faz exatamente isso. Pô, mestre, mas como você pode afirmar isso? Filhão, preste atenção aqui. Agora você tem que lembrar lá da geometria espacial. Quando a gente está falando de um cubo, o que acontece? As suas faces vão formar 90 graus uma com a outra. A gente pode ver isso aqui no desenho. Olha só. Aqui é 90 graus. Aqui é 90 graus. Aqui embaixo também forma 90 graus. Ou seja, todo mundo ali forma 90 graus. Filhão, provavelmente agora você está no seu quarto, na sua sala. Enfim, olha no entorno. Você vai ver que a parede da sua casa, com o chão, vai formar o quê? 90 graus, que é essa situação aqui. E se você reparar bem, o que acontece? A B está nessa face da frente aqui. Beleza. Agora a BC está nessa face lateral. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos duas faces. Duas faces formando o quê? 90 graus. Então, como isso acontece, eu posso afirmar para os senhores com certeza que este angulinho aqui vai ser de 90 graus. Por quê? Pensa na geometria espacial. Planos. Eu tenho planos formando 90 graus. BC está contido nesse plano. A B está contido no plano de K. Então, obrigatoriamente, se eles são perpendiculares, esses segmentos aqui também serão perpendiculares. Até porque eles têm esse pontinho em comum aqui, que é o B. Então, redesenhando essa figura aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor, como que vai ficar a brincadeira? Vai ser assim. Eu tenho AB, olha só. AB medindo 4. Beleza. Eu tenho agora BC. BC que vale 4 raiz de 2. Que eu vou jogar aqui para cima. BC. Está aqui. 4 raiz de 2. E para fechar esse triângulo, eu tenho ali exatamente o AC. Então, AC aqui, fechando, seria no caso a minha hipotenusa. Está para cá. AC. E aqui eu tenho o triângulo retângulo. Pô, se é triângulo retângulo, o que acontece? A sua área vai ser o produto dos catetos dividido por 2. Vou chamar isso aqui de altura. Então, eu tenho aqui a altura correspondendo a 4 raiz de 2. E aí, é só jogar esses valores aqui agora na fórmula que eu mato o exercício. Então, vai ser a área ABC corresponde a 4, que é a base, vezes 4 raiz de 2, que é a altura, divididos por 2. Olha só que maravilha. E o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Repare, aqui eu tenho uma multiplicação. Quando eu estou multiplicando, eu posso simplificar. 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, vai ficar o seguinte. A minha área ABC vai corresponder a 4 vezes 2 raiz de 2. Então, a minha área ABC vai corresponder a 4 vezes 2. 8, 8 raiz de 2. Brasil, 8 raiz de 2 unidades de área. Aí, eu tenho o gabarito da questão, que é o quê? Letrinha B de Bravo, letrinha B de Brasil. Safo, senhores. Então, aqui temos o gabarito da questão. Questão muito boa, elegante. Se cair uma dessa aqui na prova da ESA, a concorrência pira, porque não vai conseguir fazer mais quinha da tropa. Vai marcar com tranquilidade. Imbizu, para você que chegou até o final desse vídeo, vou te pagar uma maldade aqui. Mestre, agora vamos lá. Se eu precisasse do lado AC, como eu falei para os senhores, AC é diagonal do cubo. Para você determinar a diagonal do cubo, você não precisa fazer um Pitágoras aqui, não. Não precisa, mestre? Não precisa. Por quê? É bisurado. Senhores, diagonal do cubo é a medida da sua aresta vezes raiz de 3. Então, AC aqui, AC, vai ser igual a qual que é a medida da aresta? 4. Então, aqui fica 4 raiz de 3. Pronto, matou. É uma fórmula, mestre. Fórmula decorou isso aqui. Não perde tempo na hora da prova. Duvido! Pô, cara, não duvida de mim, cara. Eu vou fazer o Pitágoras aqui só para te mostrar. Olha só. Vou chamar aqui de X. Eu vou calcular o Pitágoras nesse têngulo aqui. Então, aqui, X é a minha hipotenusa. Eu vou ter X ao quadrado. Vai ser igual aos catetos agora. 4 raiz de 2. Então, aqui vai ser 4 raiz de 2 ao quadrado. Mais, aqui agora, 4 mais 4 ao quadrado. Pronto. Teremos X ao quadrado. Vai ser igual a... O que eu faço com aquele expoente danado ali que está do lado de fora, o 2? Como aqui é uma multiplicação, distribuo. Jogo para o 4 e jogo para o raiz de 2. Aí fica, vem comigo, olha só. Vai ser 4 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Pronto. Então, X ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16. Vezes raiz de 2 ao quadrado, 2. Mais 4 ao quadrado, 16. Pronto. X ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 2. Aqui, filhão, 16 vezes 2, 32. Então, aqui, 32 mais 16. X ao quadrado vai ser igual a 32 mais 16. Isso aqui vai ser 48. Olha só. 6 com 2 dá 8. 3 com mais 1 dá 4. 48. O que é que eu faço com o quadrado? Jogo para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ser X é igual a raiz quadrada de 48. Agora, rapaziada, vamos lá. Pô, mestre, aqui eu posso decompor em fatores primos, né? É, mas aqui eu vou te pagar a maldade, o bizu. Senhores, vamos lá. 48 é 16 vezes 3, pô. Repara comigo, ó. 2 vezes 16 mais 16, 16, 3 vezes, pô. Então, aqui, eu vou ter X é igual a raiz de 16 vezes 3. Aí, o que é que acontece? Igual que a gente fez aqui, filhão. Olha só, está multiplicando, está multiplicando. O que é que eu posso fazer com o radical? Separo, pô. Então, aqui fica X é igual a raiz de 16 vezes a raiz de 3. A raiz de 16, que vale 4. Então, o X vai ser igual a 4 raiz de 3. Exatamente o que a gente tinha encontrado aqui em cima. Então, filhão, olha só. Se você não anda tropa, se você não é visurado, você fica perdendo tempo fazendo Pitágoras. Mas não precisa, por quê? Está de graça, ó. 4 raiz de 2, diagonal do quadrado, diagonal do cubo, aresta, raiz de 2, 4, raiz de 3, né, na verdade. Então, está aí. Gostou, filhão? Gostou do bizu? Gostou da maldade? Deixa o dedo aqui do like, se inscreve no canal. E, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Essa é a tropa do Conduta e ninguém jamais fica para trás.